Um samba pra gente cantar o amor, um samba pra gente esquecer a dor Um baixo do alto de bamba pra recordar a raiz Um samba pra gente cantar o amor, um samba pra gente esquecer a dor Um baixo do alto de bamba pra recordar a raiz Um samba pra gente cantar o amor, um samba pra gente esquecer a dor Alô Vivaldo de Contagem, Minas Gerais Está aqui em Santos, passeando na praia aí, só pescando E é o seguinte, só que domingo ele tá de volta aí Porque domingo tem um pagode aí em Contagem, Minas Gerais Beleza? Na Espetaria Norte Sul 3 Beleza? Vai ter o grupo Tô de Boa Rapaziada, Tô de Boa a partir das 19h, domingo Lá em Contagem, Minas Gerais Beleza, Vivaldo? Grande abraço pra você Esse samba aqui que eu cantei é o meu do Patolino Denis Santiago Beleza? Tô na rapaziada, é um trechinho no samba, né? Cantei pra vocês aí, ó Pra vocês relembrarem, ó Um samba pra gente cantar o amor Um samba pra gente esquecer a dor Um baixo do alto de bamba Pra recordar a raiz Um samba é motivo pra ser feliz Eu não toco violão, só tô dando as batidas aqui Beleza, rapaziada? Emerson Brasa Music.com.br É sua loja de instrumentos musicais Valeu, Vivaldo? Tamo junto Abraço!